E aí, tudo bem do lado? Tudo bem, tudo certo? Começando mais um vídeo de CrosSalt, meus lindos! Estou aqui fazendo live no StreamCraft aí e gravando o carro dos inscritos, como eu prometi pra vocês. StreamCraft é uma plataforma de lives, igual o Twitch TV. Quem ainda não conhece, vou deixar o link na descrição pra vocês seguirem o canal. E vou deixar o meu ID, que é esse IDzinho que tá aparecendo aqui na minha cabeça. Esse IDzinho aqui. Vou deixar o meu ID aí pra você ganhar 25 moedas de ouro. E o que você faz com essas 25 moedas de ouro? Você doa pra mim para me ajudar, sem gastar nada. Você doando essas moedas de ouro pra mim, ela é transformada em dinheiro e depois eles me pagam no final do mês. E você não gastou nada. Você só precisou fazer o quê? Clicar lá no eu, depois ir em convites e colocar esse código aqui. Mas claro, você tem que baixar o aplicativo no celular pra conseguir isso daí. Ou se você não quiser doar pra mim, porque você acha eu muito retardado, você pode doar para outros streamers. Mas se você acha todos os streamers retardados, tanto quanto eu, você pode entrar na minha live e sortear pra galera que tá assistindo a live. Bacana, né? Então, estou fazendo essa gravação e essa live no StreamCraft. Todo domingo, a partir das 10 horas da manhã, live de carro dos inscritos no StreamCraft. Não perca. Mas vamos lá. Começando aqui. Você já tem um spoiler. Eu já estou com a minha carreta furacão 2.0. Vai ser um próximo vídeo que vocês vão conhecer. Pra quem não viu a primeira carreta furacão, vou deixar o link na descrição. Essa aqui é a carreta furacão 2.0 aí pra vocês. Mas vamos para o que interessa. Vamos para os carros dos... Carro dos inscritos. Só deixa eu abrir espaço aqui pra galera poder... Pra eu poder pegar o carro da galera. Peguei três carros. Um carro que eu peguei é do ET. O outro carro que eu peguei é o Buggy, um Buggy aqui que é do Dett, alguma coisa. Esqueci aqui. Esse aqui, Dett 52, o Buggy. E o outro carro que eu peguei é o Goblin Tank do Gabi Underline Bolsonaro. Eu vou brincar com esses três carros aqui. O do ET é um carro mais zoeira, né? Então, a gente não vai analisar. A gente vai entrar na zoeira. Então, eu tô aqui com o carro do ETzinho. É um carro mais zoeira. Design bonito. Caraca, apesar do design bonito, tem 2.000 de durabilidade. 2.059 de durabilidade. Tá usando três... É... Deixa ele. Deixa ele dar uma condicionada. A gente tá com três... Ele vem com três torrentes. Tá usando quatro Big Foods, duas ST e duas normais. E o resto é tudo estrutura. Beleza? E ainda tá usando uma cabinezinha BAT. Ou seja, é um carro bonitinho com uma... Deixa ele dentro. Pode fechar. Não tá tão quente aqui, não. É um carro bonitinho com 4.660 pós-score. Vai pegar a bateria pós-score médio. Então, acho que dá pra brincar. Dez pontos de energia. Tá usando nove. Tem uma durabilidade muito boa. Tem um maxi-speed legal. Uma aceleração show. Então, apesar de ser um carro bonitinho, é um carro que aparenta funcionar bem. Só tem um problema. Não tem camaleão, né? Então, não tem como a gente chegar na surdina. Mas nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos adaptar um camaleão nesse carro bonitão aqui. Que dá aqui embaixo, ó. Ele deixou espaço pro camaleão. Acho que ele esqueceu de colocar. Nós vamos colocar o camaleão aqui embaixo. Camaleãozinho raro. Tranquilo. Vamos lá, ETzinho. Aproveita que eu não vou ser mais barbeiro. Pô, é servidor europeu, mano. É difícil não ser barbeiro. Já vou tirar uma fotinha aqui, ó. Desse carro aqui, ó. Bonitão. Ó. Show. Vai, fica atirando em mim. Já solta ali, ó. Pau. Vai bater de longa alcance. Olha lá. É longo alcance, velho. É longo alcance. Torrente longo alcance, velho. Torrente longo alcance. Olha lá. Destruindo tudo ali. Deixa bater. Tá batendo. Ah, mano. Pegou na minha lateral. Minha lateral até inteira agora. Agora eu fico invisível. Que isso? Tem gente na nossa base? Como assim? Deixa aí. Opa, saí fora. Saí do campo de visão das torrentes do cara. Ah, então vamos para a base deles. Já que estão pegando a nossa, vou pegar a deles, pô. Não sou besta. Vamos pegar a deles. Então venham me buscar aqui. Porque eu estou na base de vocês. Entrei na base de vocês. Vocês vão ter que vir aqui. Vocês vão ter que vir aqui me tirar daqui, velho. E na hora que vocês vieram, eu saio fora. Eita, morreu um, hein? Venha. Morreu com o sidekick, mano. Sidekick matou ele. Opa, já peguei uma parte. Vou pegar mais uma, hein? Se vier com torrente, eu fico invisível. Pode vir com torrente, que o sidekick, que eu fico invisível. Ih, mano. Será, velho? Será que eu vou pegar a segunda parte? Eita, vou pegar a segunda parte, velho. Ah, a situação está bem complicada aí para os caras, hein, mano. Ah, e aí ficou boi o negócio, hein? Segunda parte pega. E ninguém vem defender, velho. Opa, escutei barulho de tiro, hein? Oi, cara. O cara do meu time está levando todo mundo. Ah, mano. Eu quero entrar nessa brincadeira. Vou não acabar, não. Para deixar os caras putos. Vou acabar com esse jogo, não. Quero entrar nessa zoeira também. Ali, ó. Cheguei. Por trás. Uh, uh. Segura aí. Ih, hi, hi. Morreu. 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 Bora para a garagem. Ah, brincamos aqui com o carro do ET. O carro está bonito. E para a batalha pós-score médio, torrente e drone funcionam muito bem. Não é aquele, ó, super carro. É um carro bonito que funciona, velho. É muito difícil você achar um carro bonito e que funciona. Esse aqui é bonito e funciona. Parabéns. O ET tem criatividade fora de série. É um garoto que eu só tenho elogios para ele. Inclusive, o carro do disco voador dele, que eu vou gravar um vídeo, que a gente estava jogando em live, está com muita curtida lá no Exhibition. Vocês não têm ideia. A criatividade do ET é fora de série. Parabéns, ET. Muito bom o seu carro. Vamos lá. Eu só tive que colocar um camaleãozinho aí para deixar um pouquinho mais eficaz. Vamos para o próximo carro, que é o carro do Buggy aqui. o carro dele está com 5.509 power score. Vai pegar bater power score mediano, 610 durabilidade, 54 peças, 14 pontos de energia. Quais são as peças que ele está utilizando? Está usando aí um gas generator épico, um radiador épico, duas Thunderbolts, um motor Sheetat, uma cabine Grow, está usando um mais Landman Hammer, que é Shotgun rara, quatro rodinhas aí, e está usando um Carjack. Por que esse Carjack está aqui, velho? Não sei. Não sei por que esse Carjack está aqui. E nenhum camaleão. Cara, ele quis montar um Buggy, eu não sei se quis ser um carro zoeira ou não. Sei que o Max Speed dele está bem elevado, a aceleração dele está bem elevada, mas ele é um carro bem papel e não tem camaleão. Então, você tem que chegar nos caras no meio da muvuca. É um carro que vai bater bem? Sim. É um carro que vai bater bem como todo carro de Thunderbolt bate. Mas um tiro de canhão, eu só vou cantar uma música para mim mesmo. Ela disse a Deus, o Buggy vai se... Esse programa aqui está uma porra. Então, assim, eu não sei se foi um carro zoeira ou se foi um carro para ser zoeira eficaz. Eficaz para matar é, se você chegar no cara desprevenido, mas não tem camaleão, não tem nada, quero ver eu chegar no cara desprevenido. Quatro rodinhas fracas, vai morrer rápido. Vamos embora. Vamos lá, vamos para a batalha. A gente vai tentar se adaptar com o que tem, certo? Nós temos que tentar se adaptar com o que tem, que é o que tem. Aí, é esse Buggy. É um Buggy. Quem disse que Buggy aguenta porrada? Jeep aguenta porrada. Buggy não aguenta muito, não. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Vamos lá, eu vou esperar o Buggy se formar para chegar na velocidade e meter tirishot e gasa, mas estão bem expostas para perder elas rapidinho. Olha o ET aqui, olha o ET com o carro dele aqui. Olha o ETzinho com o carro dele ali. A gente acabou de testar esse carro aqui. Olha lá. Deixa a muvuca comer. Vamos lá. A galera foi para cima, a gente vai junto. Opa, aqui, aqui, aqui. Já era, já era. Levamos um. Era bot, era bot, mas está valendo. É kill do mesmo jeito. Não, bot, faz isso comigo não, bot. Nossa, igual tomei o tiro, velho. Vamos lá pegar a base dos caras, vamos, porque não vai dar para a gente ficar aqui não. Olha, alta serrapada, é drift, mano, estou fazendo drift aqui. Autos drift. Servidor europeu é foda, velho. Olha, eu não consigo deixar o carro reto, mano. Entramos na base dos caras, opa. olé. Olé. Uma arma já foi. Outra arma já foi. Salvei o ETzinho. Já era. É nóis, ETzinho. A brisa do crack é o seguinte. Vambora. Ihihihihi. Ô, louco. Ô, louco. Agora eu pego. Opa. Sai. Vamos pra base Vamos pegar os caras lá na base Arma pegando fogo ali em cima Cheguei com o bug Desarmado Opa, já foi Já foi, que isso, velho E tem grilo fazendo a limpa Tô indo aí Segura, E.T. Segura, E.T. Segura que eu vou chegar nessa bodega Cadê o E.T.zinho? Tô chegando Ó, vamos lá A TV tá ligada Sim, senhora Perdão, sinto muito Boa sorte Tô indo lá pegar ele, E.T. Entra aí Vai correr não Ih, perdeu a arma Perseguição forever Burguinho veloz Caraca, velho Caraca, velho Caraca, mano É nóis É nóis MVP, velho MVP com o buguinho do capiroto Agora descobriu o nome, velho Esse carro Buguinho do capiroto Ninguém pega o drift dele Véio Drift king Drift Drift What do you mean Drift Buguinho do capirotis, mano Que isso Que isso É um carro zoeira Nós se adaptamos muito bem com ele Vou mais uma Sorteio O Pai Pânico já fez vários Você tem que ficar atento O Pai Pânico tá fazendo vários sorteios de moedas No Steamcraft Vamos lá Opa É É do time A gente tem que ficar girando aqui, né, mano Que isso, velho Ó o drift Ó o drift Caraca, velho Ó o drift Opa Pegamos um bote aqui, ó Bote sozinho aqui, ó Bote já era Bote já era Outro bote, outro bote Ó a galera tá chegando Soltado aqui, mano Os bote Assim que eu gosto Vamos pra cima Agora a gente vai Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar geral Vamos desarmar Vamos desarmar Já era Vamos pegar aquele ali, ó No canto ali, ó Vamos desarmar Vamos desarmar geral Uma arma já foi Outra Já foi Vamos desarmar aqui Desarmei Dois armados Tô sem roda Mas eu vou continuar batendo Sai Explodir antes de eles se explodirem em mim Vamos levar mais um aqui Nossa senhora Parei Parei de jogar Parei Parei Esse é o tal do Mula Caraca, velho Gosta assim, mano Quando a alma do carro Se liga com a nossa alma, velho Isso aí é uma ligação de não tem Não tem como É alma com alma assim Não dá Sentei aqui no negócio Isso aqui meio duro Não tá legal, hein Que viadão bonito Ficamos aqui com o bug do Detz 52 Não é um carro perfeito Mas é aquilo que eu falo Todo carro Que tem arma Se você souber Qual é o ponto forte dele E qual é o ponto fraco dele Você vai saber jogar com ele Você tem que conhecer O carro que você tem em mãos É um carro com baixa durabilidade Se sente durabilidade É um carro com quatro rodas É um carro com as armas expostas E, meu Fui MVP duas vezes Por quê? Porque eu sei a alimentação do carro Eu sei o que ele pode fazer O que ele não deve fazer E eu trabalhei em cima da alimentação do carro Que é o das Goblins Goblin Tank O Goblin Tank era de quem? É do Gabi Bolsonaro Goblin Tank A Goblin é uma arma muito apelona Se você montar um carro Bem protegido de Goblin Que nem esse aqui O que ele fez aqui? Ele meteu todas as Goblins Aqui na frente do carro dele Protegida aqui com um para-choque De trem E ainda protegida com duas esteiras Esteiras tem alta durabilidade Então Qual é o ponto forte? Pegou de frente Já era Você vai atropelar o inimigo Ponto fraco Movimentação Como ele só tem esteira O carro não consegue se movimentar rápido Ou virar rapidamente Então quando eu pego um carro assim Quando eu estou jogando E eu pego um carro assim contra mim O que eu faço? Eu me movimento para pegar ele por trás E colo na traseira dele Para ele não conseguir virar Assim ele não consegue virar E não consegue acertar as Goblins em mim Porque se a Goblin virar para você Já era Vamos lá É um carro com 8.223 de Power Score Vai pegar bateria Power Score alto 1.964 de durabilidade Por incrível que pareça O carro do ETzinho tinha mais durabilidade Porém Esse carro tem duas esteiras E as esteiras tem muita durabilidade Que não conta aqui Está usando total de peça de 80 15 pontos de energia Tonejo no máximo Max Speed um pouco abaixo da média Aceleração um pouco abaixo da média Itens que está usando Está usando uma Quantum de cabine Um motor épico Hothead Está usando um camaleão Para chegar na surdina escondidinho Está usando um gas generator épico E dois radiadores Muito importante isso A Goblin só é eficaz com radiador Sem radiador Ela não é eficaz No caso aqui Estamos tendo dois radiadores épicos Duas esteiras Seis Goblins E o resto é tudo durabilidade Outra coisa bem importante Que pouca gente Não se atenta Ele meteu um rádio aqui dentro Pô Por que ele meteu um rádio? O rádio por exemplo Ele tem um radar raro Mas se destruir o radar dele Quem tiver aqueles radares Que detecta e manda sinal Que são esses dois radares aqui Cadê? Esse radar aqui E esse radar aqui Esses radares Eles detectam E manda sinal Para quem está com o rádio equipado Então se alguém do time dele Tiver esses radares Ele vai receber O sinal E vai conseguir enxergar Os inimigos Que estão próximos a ele Ou até mesmo Os inimigos Que estão próximos Ao cara que está com o radar Mas vamos lá Vamos para a batalha E vamos testar Esse veículo aqui Ó, tá vendo? Ó como ele gira Ele não faz aquela curva Fechadinha Diferente das rodas Isso aqui Acaba dificultando muito Se o cara souber lidar Contra você Você toma prejuízo Ó, já tem um cara Avançando aqui É bot Já era Deixa eu vir Deixa eu vir É carro da hora Ficou isso aqui Mano Deixa eu vir Vou tentar ir aqui Por cima Na surdina Aqui ó Fiquei invisível Vamos ver se eu consigo Passar pro outro lado Passei Estão tentando Me acertar aqui Mas beleza Consegui chegar do outro lado Agora vamos tentar Pegar os caras aqui Deixa eu sair Da visão do cara Tem cara Que bodega é essa Chata aqui Pegar ele de frente Ó Vamos esperar ele Mirar em mim Peguei Ele foi fugir do cara Do fogo Já era Tropeleite Eita, bati Ó Destruíram o meu radar Mas tem alguém com radar E o rádio tá funcionando Funcionando O rádio tá detectando Os caras Eita tio Ganhamos É um carro bom É um carro eficaz Mas é um carro De gosto É um carro aí De gosto Vai De quem gosta Você pegou o cara De Goblin Mano Cara Você pegar o cara De frente Com essas Goblins E o cara Não conseguir sair Você leva ele Muito rápido Eu falo As Goblins São armas muito boas Mas você tem que saber Montar uma build Com elas Montou uma build Com elas Meu É estrago Na certa É aquilo que eu falei É um carro Que tem um ponto forte Destrói rapidamente E o ponto fraco Movimentação Um cara que sabe Como as Goblins Funcionam Vai fazer o que? Vai pegar esse cara Por trás Vai pegar esse cara Pelo lado E vai bater nele Pra ele não conseguir Virar o carro Porque se ele conseguir Virar o carro E a Goblin Apontar pra você Já era Já era E tem uma alta durabilidade As esteiras Tem alta durabilidade Mas Devido a alta durabilidade Também Tira Aí A velocidade Mas é um carro Muito bom Tá de parabéns Mas vai de gosto Esse carro aqui Certo? Vou terminar aqui O vídeo do carro Dos inscritos Tivemos três participação Tivemos A do ET Um carro bonito E eficiente Tivemos O O Bug O carro Bug Lá Que Não era um carro É 100% eficaz Ele tinha vários defeitos Mas A gente Soube utilizar ele E fizemos estrago E tivemos Esse carro De esteira Aqui Quero agradecer A todos Que mandaram o carro Todos que participaram E fica ligado Que domingo que vem Às 10 horas da manhã Aqui no Streamcraft Tem mais carro Dos inscritos Se você Não viu isso ao vivo Está vendo gravado Fica aí Bota o celular Para despertar 10 horas da manhã Todo domingo No Streamcraft Link na descrição Marca o sininho Para receber todas as notificações E é nóis galera Valeu Um forte abraço E fui Música 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 Música